Música 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 É melhor pelo outro lado Que eu achei mais espaço aí Música водanar um pouquinho, fica lá para frente Por favor, você pode abrir duas portas Entra até no banco da frente Para receber a cafa, por favor Música Música Vamos lá, vamos lá. O pau dos ferros já tem uma caixa grande. O pau dos ferros já tem uma caixa grande. O coronário está embarcado aqui. Está certo.